É legal você falar assim, ah, eu sou forte, ah, eu sou atleta, eu treino, você vê muito mais. Em outros tempos, nós não estaríamos num programa democrático como esse. Nunca. Só pra você ter uma ideia, nós estávamos levantando até o começo do trabalho que nós fizemos, a gente tá falando de 2016 pra cá, recente, 2016 pra cá, apenas um atleta tinha ido num programa de TV, no programa do Jô, o Edson Prado. Um único atleta. E quantos e quantos campeonatos expressivos nós não tivemos? Nós temos um atleta que vocês não conhecem, mas se chama Eduardo Correia, que é a maior referência da América Latina em bodybuilding, em fisiculturismo. Caralho. Ele é a maior referência da América Latina. E a gente não conhece, que merda. É o melhor atleta. Muito, muito melhor do que eu, do que o Júlio. Muito. É o melhor da história. É o melhor da história. Mas por que ele é tão bom assim? Nove campeonatos no Mr. Olimpia, um vice-campeonato que, na minha opinião, foi injusto, várias outras colocações, sempre figurando entre os cinco melhores do planeta. Na verdade, eu acho que ele tem oito ou nove no Mr. Olimpia e de todos, um ele não foi pra final. Entendi. O resto, ele foi oito finais de Olimpia. Então, ele era top mundial, top 5 mundial. Ele era o osso na garganta dos americanos. Ele é tipo entre top 2 e top 5 durante oito anos consecutivos. Caralho, que foda, mano. Esse cara se aposentou? Não. Atua ainda. É que ele vem de algumas lesões e ele tá tratando essas lesões, mas ele ainda vai competir. Eduardo Correia, pra galera aí que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, Eduardo Correia, pra nós atletas, é a referência. É a lenda, né? Qualquer atleta que você colocar aqui na mesa, que você vier entrevistar, a lenda é Eduardo Correia. E o que que é mais foda do Eduardo? Ele é como se fosse o Highlander, cara. Ele vai, ele compete e aí, de repente, pau, machuca. Cara, ele fica parado, cirurgia, volta, compete. Mesmas colocações. Se você tiver a oportunidade, coloca uma imagem do Eduardo Correia aqui. Mesmas colocações. Você vai ver o cara, você vai falar assim, cara, é gringo. Desse tempo que eu tô falando, ele passou acho que por 12. Eduardo Correia. 12 procedimentos cirúrgicos e ele não saia do top 5. Caralho. Os melhores atletas do mundo. Ele competiu com o tríceps rompido, não foi, Júlio? Com o tríceps rompido, ele teve a melhor colocação da história do nosso esporte que um brasileiro chegou. Com o tríceps rompido? Com o tríceps rompido, esse cara aí. Caralho. Caralho, ele é gigantesco, né? Não, e o nível de... Sabe o que era mais radical nele? O quanto ele chegava em percentual de gordura. Quanto? Os americanos não chegavam no condicionamento de risco dele. Não chega, cara, não chega. Se tivesse um vídeo dele aí... Pode subir aqui que tem mais imagens dele aqui. Aí, ó. Caralho. Caralho. É tudo desenhadinho, né? Tudo desenhado. Olha ele aqui, ó, com a medalha do Olímpia. Olha isso. Caralho, eu também das coisas. Nossa, tem uns músculos ali que eu nem sabia que existia, mano. Não, é impressionante. Esse é o maior atleta de fisiculturismo da América. Só perde pros americanos. Maior. Do Brasil... Você vê a perspectiva de alguém levar ele, Júlio, nos próximos 10 anos? É que pra construir o que o Eduardo construiu, tem que ter uma carreira muito sólida por muito tempo. Ele competiu em nove Olímpias, só nove anos. Nove Olímpias. Então, assim, pra um atleta construir o que ele construiu, a gente tem, assim, perspectivas, mas realidade nenhuma. A gente...